Música Queria, antes da gente começar esse período da tarde, fazer uma ponderação, ok? A gente está vendo a Ayurveda numa perspectiva hoje mais próxima ao patológico, certo? Aí tinha uma mensagem de um dos participantes do curso, no grupo do WhatsApp, falando assim Poxa, mas eu estou com isso tudo! Estou aqui, pânico, o que está acontecendo comigo? Aí uma outra respondeu logo assim Fica calma que quando eu conheci o Ayurveda parecia assim comigo mesmo também, mas melhor O Ayurveda, eu não tenho uma concepção de estado de saúde? Muito bem definida e a princípio, para o nosso estilo de vida comum de hoje em dia Praticamente é irreal Mas isso não quer dizer que a gente não possa se tornar muito mais saudável do que a gente é hoje em dia Ok? A nossa normalidade, a nossa naturalidade, em termos de uso do dia a dia É uma normalidade, uma naturalidade muito diferente Depois que você conhece o Ayurveda, as pessoas param de ser algo do tipo assim Ah, ela é uma pessoa com rinite, ah, ela é uma pessoa com hernia de disco, ah, ela é uma pessoa com bicho do pé, ah, ela é uma pessoa com isso, aquilo Isso para o Ayurveda é uma pessoa desequilibrada Quem é que você conhece que está perfeitamente equilibrado? A resposta é quase ninguém Se você encontrar alguém perfeitamente equilibrado, fica tranquilo que a chance dele estar em breve sendo desequilibrado por esse nosso mundo extremamente anti-agravésio é muito grande A gente vive num mundo onde o prano é bagunçado no ar Onde o prano é bagunçado na água Onde o prano é bagunçado na comida E por consequência, o prano é bagunçado nas pessoas A mente das pessoas tem o prano bagunçado As relações entre as pessoas tem o prano bagunçado A relação entre as pessoas e a vida é bagunçada A relação energética, elétrica, magnética é bagunçada também Por mais que eventualmente suponha A gente está aqui num lugar onde é, suponha Aqui a energia do ar está super saudável A água é super maravilhosa, etc Então, suponha que você está no oásio O campo magnético da Terra, nessa época Da quantidade de transmissão que a gente tem de satélite e essas coisas Está alterado Isso significa, ai, a modernidade não tem jeito A gente tem que voltar para a natureza A gente tem que... A mensagem não é essa né hora, ok? Mas é entender que o Ayurveda que a gente está propondo aqui É basicamente para ajudar a gente a estar um pouco mais saudável E não para a gente estar completamente sem nenhum grau de desequilíbrio Difícil Eu nunca vi uma pessoa assim perfeitamente saudável Porque a saúde no Ayurveda é um processo dinâmico E a cada instante se você vacilar Aquilo dali te pega Certo? Mas ao longo do tempo você aprende a ter um traquejo Ayurvédico maior Para aprender quando a sua saúde está saindo do prumo Você em vez de ficar cuidando Aquilo que a gente fez na sessão anterior Sanchaya, para a Copa, para a Sarastan, Sanchaya Em vez de a gente ficar resolvendo as coisas lá na frente No quarto e quinto estágio No Ayurveda a gente entende esse desenrolar, esse samprapt Desde lá onde você comeu agora o almoço Você ficou com um pouco mais de sono do que deveria Você vai e pega o cardamom Você está bateado porque você ficou falando na hora do almoço Você vai e acende uma cânfora, canta o mantra Faz o Nath Shodhana Essas coisas elas são assim para Antes de você eventualmente estar com um problema Antes de você estar com ansiedade O teu foco se perdeu Se você cuida da perda do foco O Nath Shodhana não vai virar ansiedade Entendeu? Então assim, está dentro do esperado Que naquela listagem que a gente colocou aí até agora E vai aumentar ainda um pouco Agora os caras vão rolar Será? Vou ficar diabético Não sei o que Antes da gente começar a ter o... No caso dos vatas é o susto Ai meu Deus, eu também não estou dormindo E agora? No caso dos pitas é Caraca, acho que eu vou ter que gastar uma grana Para resolver esse negócio E no caso dos caras é o tipo Mas assim, todo mundo provavelmente Está com algum grau de desequilíbrio fisiológico Uma das pessoas que eu estava citando aqui Sem dizer o nome E você falou agora Nossa, eu estou muito melhor agora Porque você fez essa ressalva Certo? Ao longo do tempo A ideia da gente é melhorar a nossa performance de gestão Não de gestão Mas de gestão Do plano Da Do nosso fisiologia E para isso a gente melhora O processo de digestão Do nosso corpo De informação E etc E tal Ok? Então para o Ayurveda Tudo que entra através dos nossos sentidos Precisa ser metabolizado Isso foi muito a tônica do curso de alimentação E dizer detox Através da alimentação que a gente fez em Maio de 2015 Foi mais, não foi? Alguma coisa nesse tipo Aí a gente voltou Fez os cursos de conversão do lado Voltou com o curso de lidando com as emoções Que é para pegar a questão do metabolismo Das toxinas no nível mental Da relação entre como as emoções Impactam na nossa fisiologia Certo? No curso de alimentação isso tinha dado uma deixa No curso de emoções a gente pegou essa deixa Aí no curso de emoções a gente deixou uma outra deixa Que era da fisiologia no nível mais aprofundado Isso a gente vai falar no curso que vem Da mesma forma como essa união entre Como é a relação das emoções E como é a relação dos lugares específicos E formas mais específicas de lidar com essas coisas Fechar esse ciclo de 2015 A gente vai fazer agora em outubro Certo? Sempre nesse intuito de deixar o Ayurveda mais acessível Mais viável Para a nossa existência Ok? Considerando que a gente vive num mundo Prioritariamente a gente é Ayurvedic Para você chegar e botar cabelo Olha o... Ai eu de novo olho no cabelo Olho no cabelo e trabalhar Para a nossa sociedade já é um crime estético Mas para o Ayurveda aquilo é muito importante para a vida Muitas das coisas que o Ayurveda entende como rotina diária E a gente tem o nosso mantra desde o início Dessa nossa sessão A alimentação e a rotina diária São a base da saúde no Ayurveda Elas trazem Quando elas estão com as características iguais dos doshas Isso perturba os datos e os esrotas E na metodologia de ensino do Ayurveda Vocês vão ver que isso que a gente está aprendendo aqui Vocês vão escutar de novo Se vocês tiverem estudando De novo Aí passa um ano Estuda de novo Passa outro ano Estuda de novo E você sempre vai aprofundando o entendimento que você tem sobre uma coisa Se eventualmente aqui você escutou um monte de girotas Isso aqui e isso aqui De repente num determinado período você descobre que para o teu sistema Você tem que entender muito bem do anavar a girota E você em vez de ficar estudando um montão de coisa Você fala Não, no meu caso eu tenho que cuidar do plano a vagar a girota Tenho que cuidar do mar de vagar a girota Tenho que cuidar disso e daquilo Tenho que cuidar do medo a vagar a girota E etc e tal Ao longo do tempo você vai criando familiaridade Conheço técnicas de resolver isso e aquilo Certo? Hoje a gente está com uma pintura impressionista Para fazer um quadro geral e vocês terem uma perspectiva mais abrangente Mas esperando que vocês se tornem especialistas nesse assunto E que vocês dominem ele profundamente Então eu vou convidar vocês a lerem comigo o mantra Mais algumas vezes, cinco vezes Para a gente trazer nossa mente para cá Porque os olhos ainda não acordaram Mas tudo bem Vamos lá A gente vai repetir cinco vezes E no meio do caminho se vocês já quiserem meio que ir parando o gelê Quando vocês acharem que aquela parte vocês já decoraram Pode ser Que a ideia é isso ir para o nosso sistema profundo E qualquer lugar que a gente for Esse entendimento está disponível Nessa forma aplicada para a gente Quantas músicas a gente já decorou na nossa vida? Cara, é muita música que a gente decorre, certo? E quantos textos a gente consegue gravar da mesma forma como a gente grava a música? Muito menos Por isso que a cultura fez que é transferimento para a gente De uma maneira musicalizada Quantidade de sílaba, quantidade de ritmo, etc e tal Permite a memória funcionar de uma maneira muito estável Certo? Porque um dos atributos que a gente na memória usa para atuar é ritmo Isso vai ter a ver com o que a gente vai falar de fisiologia depois Ritmo Ok? Então o pessoal que está aí no Hangouts Também vai poder ler aí de casa A Catarina vai digitar isso Para o pessoal Então é... Ahara Ahara Aharascha Viharascha Yasya dosha Yasya dosha Gunei Samaha Gunei Samaha Dátu Bir Dátu Bir Dátu Bir No, não é Bir 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 Dátu Bir Dátu Bir Vigunas Chapi Vigunas Chapi Shrota Samsa Pradushaka Sâsa Sôta Samsa Sapadushaka Sôta Samsa Tem que botar um S ali na terceira. Samar tem um S. Alguém com dúvida de pronúncia? O tracinho em cima significa que a vogal é longa. O tracinho em cima significa que a vogal é longa. O tracinho em cima significa que a vogal é longa. Amém. Essa forma, eu fiz ela um pouco mais quebrada para ficar um pouco mais fácil de pronunciar, mas pode ser. Não precisa ter aquela pausa. Você pode variar a melodia também, ou a pessoa com quem eu estava escutando para aprender, ele fica cantando. A melodia que você vai fazer não é uma música. Não é uma coisa assim tão fechada. Por exemplo, aquele mantra que eu canto de manhã. Cada pessoa canta diferente. A sátia canta de uma forma diferente. O hoguê canta de uma forma diferente. Na índia vão cantar de uma forma diferente. Qual é a certa? A certa é que aquilo toca o teu coração. Então, isso é uma maneira de a gente levar a informação do cérebro para o coração. Então, se você eventualmente estiver cantando... E isso estiver te tocando e tal, não tem problema, tá? Deixe que isso faça parte da tua verdade ali. Porque assim que isso vai ficar guardado por uma eternidade. ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto